Olha, o pontinho fora da curva nessa festança. O presidente da Câmara de Vereadores, Aracaju, fez de novo mais um papelão na madrugada de Ano Novo, hein? Ao ser procurado pela nossa repórter, ele simplesmente se negou a falar, tá? Isso, presidente, nitinho, isso não se faz, não se discrimina nenhum veículo de comunicação. Quer ver? Quer ver como aconteceu? Põe aí, vá! Deixa eu pegar uma deixa aqui na câmera 1 pra mim, Marcelo, ó, deixa eu pegar uma deixa aqui. Você, gestor de plantão, um aviso, 2018 vai ser igual ou pior do que foi 2017. Continuaremos sendo a pedra no seu sapato. Por isso, ande na linha, porque escreveu no Leu, o pau come aqui no Balanço Geral Sergipe, tá bom?